Ele vai tocar com você A tua vitória vai vir a notícia A tua vitória vai vir a notícia A tua vitória vai vir a notícia Recada de honra, recada de revista Entendeu, entendeu? Entendeu, entendeu? Agora, recada de honra, recada de honra Agora, recada de honra, recada de honra Vão vir a notícia E aí E aí E aí E aí Eu sou a pista, não tô na TV Se for ser eu ligado, não quero nem saber Na casa do oleiro, não quero nem saber Tu tá cheio de dedo, assistindo o santo A casa do oleiro, assistindo o santo Tu tá cheio de dedo, assistindo o santo Na casa do oleiro, assistindo o santo Vem assim, vem assim Calgadão, pô, o gatinho, pô Tão tentando te parar Te pegando com o pescado Vem assim, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim, vem assim Tão tentando te apagar Tão tentando te apagar Só, mas o que eu te comecei É o homem, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim, vem assim A casa do oleiro, assistindo o santo Vem assim, vem assim 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 Ele corta a cabeça no prato senhor Agora vai falar assim Aí vai falar assim É para agradar e deixar um pouco de alha É para agradar e deixar o Senhor pulpar É para agradar e deixar o Senhor pulpar É para agradar e deixar o Senhor pulpar Vai, vai atando, não vai Kakro Vai, mas kratom A tua vitória vai vir a loucura A tua vitória vai vir a loucura A tua vitória vai vir a loucura Vai, 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 vai Oma é minha loucura Vai, 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 vai Oma é minha loucura É que eu sou a minha loucura É que eu sou a minha loucura É que eu sou a minha loucura Agora pra quem este nome é que vai na tua chamada Pra quem é que diz que você não ama nada Que você não entrega nada Que você não ama nada Que você não ama nada A tua charity aparenta A tua loucura É que eu sou a minha loucura É que eu sou a minha loucura Não tem que se levantar Não tem que se levantar Que embora essa dor de Deus não quer me usar Quem não acredita, vai querer comentar A tua vida e a minha vida não fica Vai, 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 o povo vai ligar Pega a mão no teu irmão aí, gente, pega a mão no teu irmão Isso, siga no pouquinho da mulher Diga pra ela se você já sentiu a presença do Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus tremendo Isso, desse fundo mesmo Calma aí Eu me lembro Que quando eu ia contar na igreja Como chegava no estado ao bairro do lugar Eu sempre gostei de cantar com ele Glória a Deus E quando nós chegávamos, pastor Muitas pessoas olhavam e falavam A телa , o que eu não vou te dar O que eu não vou te dar Isto é que eu não vou te dar Só que eu não vou te dar querendo roubar a sua púnica querendo roubar a função querendo roubar aquilo que Deus te deu diga para os irmãos assim ó a púnica era só pra José e ela não serve pra ninguém usar ela só pra José o cara e se tentar usar ela vai ter que se rasgar e não vai poder usar ela e que tem que ter eu na hora só que tem que ter eu não tem que ter de roubar o seu que Deus te deu não tem que ter de roubar a sua púnica e aquilo que eu te quero é pra você fazer é pra você fazer ninguém pode fazer o que você faz a mão esquerda eu já comecei a dar visão aqui nessa E a minha irmã dessa noite está falando pra ti Quando são a unhação Quando são os abrutamentos Quando são os questionamentos Quando a tua vida querem te parar Querem te parar Querem te derrubar A mão lá te mata pra te derrubar Deus é do céu, ele não vai deixar Mas o Deus é do céu, ele não vai deixar De tocar, ninguém vai te parar De tocar, ninguém vai te parar Não vai, não vai te parar O Deus é do céu, ele vai te revelar Glória a Deus, não vai É a minha irmã dessa noite Sai! Pede no metal, seguia Quem é que do teu lado vai andar? Quem é que contigo vai caminhar? Quem é que do teu lado vai andar? Quem é que com o outro e vai sair lá? Deu, Deus é do céu, 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 Fica assim, eu quero receber! Eu quero receber! Aquela moça do vermelho, não aperta aquele quadro! Isso! O parão está neste lugar! Ele ouve que patinar! Patinar sua presença! No teu coração, meu Deus, vai rancar! Ele vai rancar! Ele vai rancar! A minha gelada, que me lançou naquele lugar! Ele hoje vai te curar! Vai te curar, vai te curar! Vai! 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 Ele hoje está curando aqui neste lugar! Corações! Quem acredita que Deus está aqui? É! É!